Olá, tudo bem? Aqui é a Fernanda de Moraes, eu sei que eu tenho andado um pouco sumida, mas eu estou de volta e este é o canal Primeira Impressão. Se hoje e se esse é o primeiro vídeo que você vê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar todas as notificações e dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu tô sempre apresentando aqui sobre livros, literatura e, é claro, sociedade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma linha da literatura, uma linha artística que é a poesia e do quanto esse instrumento artístico, se assim podemos chamar, é importante para as manifestações das pessoas, como a poesia ela tem, através dos séculos, através dos anos, ocupado lugares diferentes e como algumas poesias nos tocam mais do que outras. Esse vídeo surgiu da leitura de um livro que eu recebi recentemente da editora Companhia das Letras. O nome do livro é Um Bom Choro e a autora é a Niki Giovanni e, após terminar a leitura desse livro de poesias e de ensaios também, eu fiquei um pouco intrigada e aí eu resolvi trazer essa discussão para cá sobre qual é o lugar da poesia e como que a gente estabelece essas relações. Então, no vídeo de hoje a gente vai trazer alguns esclarecimentos sobre poesia, vou trazer também alguns trechos de poesias que eu gosto muito, algumas poesias em formatos diferentes, tanto os mais clássicos quanto os contemporâneos e autoras e autores, que a gente pode tratar sobre essa temática e falar um pouco sobre essa relação que a gente tem, por que algumas poesias simplesmente não nos tocam e a gente não entende muito bem como é que isso acontece. Por poesia nós entendemos que é uma expressão artística, que é realizada por meio de palavras e essa reunião de palavras ela tem toda uma simetria, toda uma estética, toda uma sonoridade que faz com que a gente entenda como poesia. Normalmente as poesias poesias elas trazem muito da vivência, das experiências e das relações estabelecidas pelos seus autores e pelas suas autoras. Então, a poesia é esse conjunto, esse conjunto de sensações e de afetos que são impressos, que são colocados para que nós possamos ter acesso a esse tipo de arte. Basicamente o que diferencia a poesia poesia da prosa é justamente essa musicalidade. Então, quando você vai recitar uma poesia, quando você vai falar uma poesia, ela tem uma musicalidade que a prosa não nos oferece. Isso porque na poesia tem muitas, muitas metáforas, muitas outras figuras de linguagem são utilizadas e isso faz com que quem gosta de poesia, quem lê poesia, se sinta atraído ou atraída justamente por essa experiência única que só a leitura de um poema por meio da técnica da poesia pode nos oferecer. Há uma trajetória muito longa da poesia. Os primeiros sinais de poesia que nós temos é de oito séculos antes de Cristo, que foram atribuídas a Homero, Ilíada e a Odisseia. Normalmente as poesias épicas, elas contavam histórias grandiosas, grandes vitórias de batalhas. Então a poesia vinha para contar essa história de uma forma lúdica, de uma forma expressiva e musicada, que é como a gente consegue perceber a poesia até agora. Depois nós tivemos outras escalas da poesia, né? A poesia lírica, a poesia clássica, a poesia romântica. Um dos representantes, um dos maiores representantes da poesia da Idade Média é o Dante Aguigieri, como a Divina Comédia. Eu tenho uma edição ali muito bacana, da editora 34 e ainda não li essa edição, mas é importante que nós façamos a leitura de poesias desse tipo, para que a gente consiga compreender de que forma a história a história se processou ao longo dos anos e como a gente pode encontrar a poesia em diversos formatos. Como todas as expressões artísticas, a poesia passou por grandes mudanças e a prova disso é a quantidade de poetas que nós temos em todos esses movimentos, tá? No romantismo, depois a gente tem poetas do século XX e agora recentemente os poetas e os poetas do século XXI. Então a gente tem aí uma gama muito grande de possibilidades de poesia que tomou outras formas e outros rumos que não são aquelas rimas que a gente, de repente, pode estar acostumada, pode estar acostumado a ver. O que não variou com o formato da poesia é justamente essa expressividade que toda poesia deve ter. A poesia, ela é uma expressão artística e isso não deixou de ser. O que mudou foi a forma como essas expressões artísticas foram mudando, mesmo porque a gente bem sabe que a poesia, que a possibilidade de escrever e que a possibilidade de ser publicado ou publicada não tinha nada a ver, há muitos anos atrás, com a sua capacidade de escrita, mas com o modo como o poder dominou quem poderia publicar e quem não poderia publicar. Então, muitas mulheres não publicaram, muitas mulheres publicaram com nomes masculinos para conseguirem publicar, não é verdade? A gente tem aí possibilidades outras de mulheres negras que não poderiam publicar apenas por ser negras. Então, assim, tem muitas diferenças e muitas impossibilidades que fizeram com que a gente não conseguisse ter acesso a todas as poesias possíveis, tá? Mas algumas a gente tem, a gente teve, e agora tem surgido muitos nomes que estiveram apagados e tiveram sua representatividade escondida durante, ao longo dos séculos, durante muitos anos. Eu quero agora trazer um pouco de uma poesia, de poesias, na verdade. Quero trazer algumas poesias diferentes para a gente sentir como é que essas poesias tocam a gente. Vamos começar por uma bem antiga, Flores do Mal, do Bodolay. Vou trazer apenas um pequeno trecho da poesia Dança Macabra, do livro Flores do Mal. Essa é a edição que eu tenho aqui, que eu encontrei no Cebo, lá na minha cidade, Léus. É uma edição bem antiga, gente. Eu acho que ela é de 1958. Foi publicada pela difusão europeia do livro. Aqui tem uma foto do Charles, né? Aqui é o nome do livro. E aí eu tenho que manusear aqui com certo cuidado, porque ele pode se desfazer na minha mão. Mas eu vou ler só um pequeno trecho, só para a gente saber, só para a gente sentir como era essa poesia do Flores do Mal. Tem o vazio e a treva a morar na pupila. E o seu crânio de flor sabiamente tocado, sobre as vértebras, tão molemente vacila. Ó, facinho do nada em loucura ataviado. Alguns te fitarão como a caricatura. Nunca há de compreender amante material, o garbo singular desta humana armadura. Tu, meu grande esqueleto. É o meu único ideal. E aí nesse pequeno trecho a gente vê que há uma necessidade de rima, uma contagem de versos, uma contagem de sílabas. A gente consegue perceber uma sonoridade muito bem calculada. E essa é uma das grandes características das poesias escritas pelo Baudelaire, em francês típico. Agora eu quero ler uma poesia bem contemporânea, que é para vocês sentirem esse contraste, tá? Então é muito importante a gente perceber como essas poesias e como a gente vai se adequar a essas realidades tão distintas. Esse é um livro que eu li recentemente. Tem uma live lá no Instagram, salva, que eu fiz com as autoras desse livro, junto com a minha parceria com a editora IP, tá? É a Lari Nolaski e a Jain Beatriz. E vou ler um trecho de uma poesia que eu gosto muito. É uma das minhas poesias favoritas desse livro. Esse que é um livro de poesia erótica e que foi muito bem construído pelas meninas. Vocês vão gostar. Oitão de casa. Mãinha no lavador. E a Melinha, inclusive a Melinha, sobretudo a Melinha, grudando abacaxi, sal e suor. Ali estava ela devolando mais um pedaço da fruta antropofágica, famintas as duas, uma pela outra, uma dentro da outra. E eu, com a cara de quem pensa o milho que a cabra comeu, filmava em primeiríssimo plano, mais uma vez sem abuso, a rota daquele sulco vazando aos borbotões dos cantos de sua boca, em direção quase ininterrupta. Não fosse uma espinha maturando aqui e acolá, a tesura dos seios em cune de a Melinha. Esse poema é a coisa mais linda do mundo e não tem rima. Não aquela rima do Baldalé, mas tem uma sonoridade, uma musicalidade que quando a gente lê a gente sente. A gente consegue perceber a cena, a construção, a emoção. Vamos ler mais poesia, tá? Porque a poesia não precisa ter um traço romântico também, né? Ela nasce para contar histórias, como a gente falou, da Ilíada e da Odisseia. E depois ela vem para falar dos amores, como o Baldalé. Mas aí a gente encontra pelo caminho uma autora chamada Conceição Avarice. Conceição Avarice é uma escritora brasileira, uma mulher mineira, uma mulher negra e que consegue discorrer perfeitamente sobre realidades outras que o Baldalé não conhecia. Mas que tem aqui um cunho, um viço, uma expressão que machuca, incomoda, mas que é a expressão que é musical. Vamos ler um pequeno trecho de A Menina e a Pipa Borboleta. A menina da pipa ganha a bola da vez, e quando a sua íntima pele, macia, seda, brincava, no céu descoberto da rua, um barbante áspero, másculo, serol, cruel, rompeu a tenuilinha da pipa borboleta da menina. E dói. Dói quando a gente lê. Mas talvez esse não seja o seu tipo de poesia. Talvez o seu tipo de poesia seja uma poesia mais erótica, mais romântica. Como essa do livro da Ilda Rios de Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Um livro incrível, que eu já li completamente, também lá no meu perfil no Instagram, quando eu fazia o Poesia Falada todos os dias de manhã. E se você buscar um pouquinho, você vai encontrar provavelmente a leitura desse poema aqui, que eu vou fazer agora porque ele é bem curtinho. Porque tu sabes que é de poesia a minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando, antes de ser mulher, sou inteira poeta. E que o teu corpo existe porque o meu sempre existiu cantando. Meu corpo, Dionísio, é que move o grande corpo teu. Ainda que tu me vejas extrema e suplicante quando amanhece e me dizes adeus. Esse poema é lindíssimo e essa poesia escrita pela Ilda Rios que fala muito comigo. Mas a gente não vai acabar por aqui porque vocês, se vocês lembram. Mas eu resolvi fazer esse vídeo por conta da leitura de uma poesia, de um livro muito específico, que é Um Bom Choro. A autora Niki Giovanni, ela vai intercalando poesias e ensaios. Então ela fala sobre muitas coisas e ela fala sobre muitas pessoas e ela fala sobre momentos que o leitor que não tenha conhecimento prévio dessas referências, talvez não consiga compreender o que ela está dizendo. E por isso, e por conta disso, é que eu resolvi fazer esse vídeo porque, de fato, essa poesia, esse livro, não me atingiu. Não como talvez eu esperasse que atingisse. Mas tem uma poesia nesse livro que foi a que mais me chamou a atenção e eu confesso que já estava quase no final quando ele me chamou a atenção porque eu passei o livro inteiro tentando alcançar aquilo que a Niki Giovanni queria dizer, aquilo que ela queria expressar em sua poesia e nos seus textos ensaísticos e não consegui. Mas nessa poesia, ela fala de uma autora que eu conheço, que eu li e que me satisfez muito, inclusive pela sua poesia, que é a Mayangeluc. A Mayangeluc não está mais neste plano, né? Ela já fez a sua passagem, mas ela deixou um legado fantástico à sua arte, à sua poesia e os seus romances. Um trecho dessa poesia que me chamou muito a atenção no livro da Niki Giovanni é o seguinte. Não medimos a profundeza, mas a amplitude de compaixão e paixão e sonhos. Nós depositamos nosso amor suavemente nas flores que a cobrem sobre as nuvens, que a abraçam na terra, que a possui e agora a toma de volta. E essa poesia, eu não vou ler toda, é linda. Ela fala justamente porque a Niki perdeu a Maya, né? Elas eram muito ligadas, muito próximas e é justamente falando sobre essa passagem da Maya. E talvez essa tenha sido a poesia que mais me chamou a atenção, justamente porque ela está falando dessa autora que eu tanto gosto, que eu tanto admiro. E por isso eu também trouxe uma poesia da Maya Angelou, do livro Poesia Completa, que eu tenho aqui essa versão em e-book. E eu também quero ler, não um trecho, mas toda uma poesia da Maya, para vocês sentirem um pouco do que eu estou falando sobre expressão e sobre sentir e sobre fazer essa contrapartida. Quando você vem até mim, sem que eu peça, me guiando para quartos velhos, onde as lembranças enganam, me oferecendo como a uma criança, um sótão, encontros de poucos dias, minharia de beijos roubados, tranqueiras de amores passageiros, paús de palavras secretas, eu choro. Talvez sobre esse choro que a Maya fala, que a Nick tenha tentado falar. Mas a Nick não me abraçou, a Nick não me tocou profundamente, como a Maya toca e como todas as outras leituras que eu fiz aqui, me tocam de formas completamente diferentes. Há quem diga que a arte por si só deve se conservar, e de fato a arte por si só se conserva. Algumas nós temos acesso, e a outras artes nós simplesmente não temos acesso. E é claro que algumas artes vão nos tocar de uma forma completamente diferente, e muitas vezes nós vamos precisar entender o contexto dessa obra, para que a gente consiga alcançar o que essa obra diz, que foi o que aconteceu comigo e a Nick Giovanni. Mas que talvez não aconteça com outras pessoas. Inclusive, tem duas pessoas que eu vi que leram o livro da Nick Giovanni, uma ficou totalmente apaixonada pela escrita, e a outra pessoa simplesmente disse que foi uma decepção. Então, essa interpretação, essa ligação sua com o poeta ou com a poeta, e com o momento com o qual você está vivendo, o momento pelo qual você está passando, e as experiências que você acumula enquanto sujeito, enquanto indivíduo, que vai fazer com que a arte, com que essa poesia tenha realmente algum significado para você. É claro que características como quem foi a autora, sobre o que ela estava escrevendo. Por exemplo, as poesias da Conceição Evaristo me tocam profundamente, mas eu parto de uma premissa de que a existência da Conceição é, para mim, representativa. E quando eu falo que ela é representativa, eu estou falando que eu me vejo, eu reconheço o que a Conceição está falando. E isso nos aproxima, isso faz com que a gente mantenha uma relação. E vão ter pessoas que não vão gostar da poesia da Conceição, porque é uma poesia muito forte, é uma poesia que não fala de amor puramente. E não ter romantismo, para mim, não significa que não seja poesia e que não tenha a musicalidade necessária. Porque, para mim, a leitura deve me provocar, ela deve me causar um incômodo, que nem sempre vai encontrar um aconchego no coração das outras pessoas e das outras leitoras. Por isso é muito importante que a gente continue lendo poesia e continue produzindo poesia para quem escreve poemas, para quem gosta de poesia, porque algumas pessoas vão se identificar e outras simplesmente não vão se identificar. E isso não faz com que a poesia seja ruim ou maravilhosa. Isso faz com que ela alcance um leitor ou uma leitora que esteja em conexão, que esteja intelectualmente conectado ou emocionalmente conectado. Então, é muito bom que se busque aquela poesia, aquela leitura, para aquele lugar, tanto para a poesia, quanto para romances, quanto para todas as artes, encontrar aquilo que lhe toca de alguma forma, e em semelhanças, em similaridades, em proximidades emocionais ou não. Esse vídeo é para que você encontre a poesia que mais combina com você. Eu gostaria muito de saber qual é a poesia que vocês mais gostam, se tem um autor ou uma autora que combine mais com você, e que você deseje compartilhar, para que outras pessoas também acessem. Como eu disse, cada um vai ter um autor e uma autora que vai ocupar um lugar especial, específico. E é esse lugar que a poesia vai ocupar. Vai ocupar um lugar em cada pessoa completamente diferente. Eu gostaria de agradecer por quem assistiu o vídeo até aqui. Gostaria mais uma vez de pedir que vocês compartilhem aqui embaixo, nos comentários, as poesias que vocês gostam, os autores e as autores de poesia que vocês mais admiram, e explicar que lugar é esse que a poesia ocupa na sua vida. Na minha, é um espaço bem significativo, porque é uma das expressões de arte que eu considero mais bonitas e mais importantes. Uma forma de expressar como a gente se sente, como a gente se vê nesse mundo, e como a gente pode se deslocar no espaço-tempo. Aproveita, se me segue aqui, se inscreve no canal, me segue também nas minhas outras redes sociais, se puderem, apoiem o meu projeto, apoiem esse lugar de livros, de literatura e de sociedade, de forma tão transdisciplinar, tão livre, de tanto afeto. E não deixem de também ativar o sininho para receber todas as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima!